Eu quero ver, galera! Rafael tá tocado há dois dias no banheiro Enquanto a sua mãe Toma prosaque, chacara e dorme o dia inteiro Parece muito, mas podia ser Ficar ali na vida, as ruas ruídas de vermelho Em vez de estudar Ficar fazendo poses no ano espelho Parece estranho, mas podia ser O que você faz quando ninguém te vem fazendo Ou o que você iria fazer se ninguém pudesse te ver Aí, galera! Gabriel e a namorada se divertem no escuro Enquanto o seu pai acha tudo que ele faz errado Esse futuro é complicado Mas podia ser Mariana gosta de beijar outras meninas De vez em quando Veja meninos só pra não cair numa rotina É diferente, mas podia ser Por que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? Bora aí, galera! O que você faz quando Ninguém te vê fazendo Ou o que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver O que você faz quando Ninguém te vê fazendo Ou o que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver Tivesse as mãos! O que você faz quando Ninguém te vê fazendo Ou o que você iria fazer Se ninguém pudesse te ver Bom, com esse show O capital inicial já virou Marca registrada do festival de verão O que você iria fazer